As provas físicas vão definir quais bombeiros militares estão aptos para participar do curso interno de capacitação para salvamentos aquáticos. Ao todo, mais de 140 bombeiros da corporação disputam 30 vagas para o curso, que habilita os militares a trabalharem como guarda-vidas no litoral e nas praias de água doce do estado. A gente tem duas etapas de testes físicos, um TAF e um THE, que é o teste de aptidão físico e o teste de habilidade específica. Esse teste de aptidão físico seria uma parte de corrida, um teste de agilidade e também um teste de força, que seria uma barra pronada. A gente tem também o teste de habilidade específica, que seria a parte de nado do guarda-vidas que vai ser selecionado. Seriam 200 metros de piscina, corrida e também um teste de mergulho que ele realiza ali. No dia 15 de outubro, os bombeiros que passarem nesta primeira prova fazem o teste de habilidades específicas, que atestam as capacidades de natação e mergulho. A iniciativa faz parte dos preparativos para o atendimento à população durante o verão maior 2024-2025. Sempre quis ser guarda-vida e todos esses anos a gente não estava treinando. Eu fiz outros cursos na corporação como socorrista e condutor e agora é uma oportunidade que eu tenho de poder ir para a praia, ser guarda-vida e representar mais ainda o corpo de bombeiros salvando vidas na praia. A gente fica um pouco apreensivo, bastante gente para pouca vaga. Aí é um concurso público para quem já é concursado público. A gente fica, tem que treinar um pouquinho, fazendo tempos, a gente conversando ali com o pessoal, o pessoal, fiz tanto, fiz tanto tempo, tanto tempo. Então a gente acredita que esse ano vai para a praia. Os 30 bombeiros militares com melhores desempenhos se tornam aptos para fazer o curso de formação de guarda-vidas. A capacitação tem 600 horas, com aulas práticas e teóricas, além de um período de estágio no litoral. A expectativa é muito grande, porque é um curso muito almejado. Eu entrei recentemente na corporação e acho que o primeiro curso que todos nós temos vontade de fazer é o guarda-vidas. É muito admirável a atuação desse profissional durante a Operação Verão. Então é algo que a gente treina o ano todo para tentar conseguir. É de extrema importância, visto que na Operação Verão o maior risco é de afogamentos. Então ter esse profissional preparado e qualificado para salvar vidas ali e principalmente fazer a prevenção é de extrema importância para a segurança de toda a população. Então a gente espera poder passar no curso e estar atuando aí na próxima operação.